Olá, gente! Tudo bem? Bom dia! O nosso AgroRecord chegando na sua telinha hoje, dia 8 de outubro de 2023. E olha só o que a gente preparou pra você. O abate de bovinos cresce mais de 12% no segundo trimestre, enquanto o de suínos cai pela primeira vez desde 2014 na comparação anual. Um produtor de queijos de iguapó montou uma estrutura na própria fazenda com umidade e temperaturas idênticas à de uma caverna. O investimento em queijos e receitas autorais fizeram ele ganhar muitos prêmios. Importação do leite da Argentina trouxe impactos para a produção goiana, fez o preço despencar para o consumidor final e tem produtor desistindo do leite. E a receita de hoje é com segredo de vó, gente! Uma macarronada bem tradicional italiana. E a música fica por conta de uma dupla, olha, incrível! Pensa nos meninos bons! É o Vitor e o Guilherme. Um batom ousado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda ao seu mariquim... Animou aí, né? Então vem com a gente que o AgroRecord já está no ar! E uma pesquisa de estatística do IBGE mostrou que o abate de bovinos cresceu cerca de 12,6%, enquanto de suínos caiu pela primeira vez desde 2014. Na comparação anual, quem conta mais pra gente e pra gente entender o porquê dessa queda dos suínos é o Leonardo Gonçalves. A vitrine deste açougue está cheia e com carnes em destaque. Tem de tudo, frango e cortes, bovinos e suínos. De acordo com o Leonardo, o valor de venda ao consumidor diminuiu bastante desde o início do ano. A queda chega a 30% na proteína de boi. Aqui, a picanha está por R$ 69,99 o quilo. O peito, R$ 25,99. Já o pernil suíno é vendido a R$ 15,99. E o filé do peito de frango, por R$ 24,99. Mas segundo o dono do açougue, mesmo com redução no valor, as vendas não aqueceram conforme o esperado. Deu uma diminuída bem grande aí no valor da carne, cerca de 30%, mais ou menos. E mesmo assim, eu acho que o comércio não alavancou esse ano, digamos assim, né? E hoje, como que está as vendas quando a gente compara bovino, suíno e aves, frango? Deu uma queda no frango e no porco, porque como o bovino deu uma baixada, então o povo voltou a comer a carne bovina de novo, né? A estatística da produção pecuária divulgada pelo IBGE revelou que o abate de bovinos chegou a 8 milhões e 360 mil cabeças no segundo trimestre de 2023. Número que representa alta de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado e de 13,4% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. A gente teve um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2022 com 2023 na ordem de 2%. E no segundo trimestre, cresceu bem mais, chegando ao número de 26% em relação ao ano anterior no mesmo período. De acordo com o IBGE, o abate de frango teve o melhor segundo trimestre na série histórica que começou a ser contabilizada em 1997. De abril a junho deste ano foram abatidos mais de 1 bilhão e meio de cabeças de frango em todo o Brasil. Se comparando com o mesmo período do ano passado, o aumento no abate foi de 4,7%. Em relação ao frango, primeiro e segundo trimestre de 2022, nós tivemos o quilo saindo de R$ 4,90 e chegando a R$ 6,00 em junho. Isso mostrou um crescimento de 22,4% do valor. Em relação ao primeiro trimestre e segundo trimestre de 2023, nós tivemos uma carne de frango a R$ 4,90, o mesmo valor de 2022, e só que ela chegou a R$ 4,80 em junho. Isso mostrou uma queda de 2%. Já o abate de 14,8 milhões de cabeças de suínos representou queda de 1% em relação ao mesmo período de 2022 e de 0,6% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. Esse dado mostra que o cenário regrediu, já que vinha de uma série de comparações anuais positivas desde o segundo trimestre de 2014. Mesmo com a chegada do fim do ano, época em que aumentam as vendas e o consumo de carnes, o produtor não está com grandes expectativas de que o mercado volte a aquecer economicamente. Nós tivemos 2023, um ano muito difícil, onde os suinicultores tiveram prejuízos gigantescos. Então, eu vejo um momento de estabilidade do setor, que na verdade, desde 2014, a gente vem crescendo ano a ano. O número de abate vem crescendo, nós crescemos em torno de 50% de 2014 até hoje. Então, eu vejo um momento de estabilidade devido à crise do ano passado. E eu vejo que nos próximos anos continuaremos crescendo. Pois é, e é bom a gente diversificar, tanto com a carne suína, quanto com a carne bovina, o frango também, para poder equilibrar o mercado. E agora chegou a hora do nosso quadro, o Senar Goiás, do Campo à Cidade. Você sabia que Goiás é o quinto maior produtor de pimentas do Brasil? Eu adoro isso, com 2,3 mil toneladas por ano. E boa parte é comercializada na Seasa. Mas, principalmente, os agricultores familiares podem agregar valor vendendo derivados da pimenta, como geleias e cremes. Por isso que o Senar Goiás lançou neste mês um curso online voltado para isso. E quem está aqui com a gente é a Andréia Peixoto, que é coordenadora técnica da Educação Formal. Ela veio falar mais sobre esse curso. Também mostrar como você, produtor, pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro com a pimenta. Seja muito bem-vinda, viu? Fala mais um pouquinho para a gente desse curso. Qual é o nome dele e o que ele ensina? Oi, Nayara. Esse curso tem um nome bem sugestivo. Pimenta Além da Horta. É um treinamento, é um curso que vem para ensinar as pessoas a utilizarem a pimenta em diversas possibilidades gastronômicas. Especialmente em cremes, cremes básicos, até os cremes mais gourmetizados. Onde você vai ter ali um creme com a textura bem interessante para você harmonizar com diversos alimentos. Nesse curso também, nós aprendemos a fazer geleias de frutas. Várias receitas são ensinadas nesse curso, só que com dois detalhes muito especiais, que é a saborização com as pimentas e também o uso da pectina, que é uma substância que dá uma textura incrível para a geleia. E detalhe, se você interessa em aprender a fazer esses produtos, são produtos que também têm uma pegada comercial muito grande. Então, isso representa oportunidade para quem produz e para quem interessa em comprar e fazer produtos. André, eu adoro pimenta e adoro também os derivados. Uma geleia de pimenta, gente, é muito chique, viu? É chique comer ali a mistura com queijo, por exemplo, né? Agora, conta para mim. Esse curso, ele é rápido? É um curso de apenas 10 horas, é um curso muito dinâmico, que você pode fazer em até 15 dias online, fazendo aí na sua casa, no melhor horário para você. Então, fala o pessoal, para poder se matricular, basta entrar no site, tem outros cursos também que podem ajudar as pessoas a melhorarem a renda em casa? Conta mais, chama o pessoal para se matricular. Quem quer aprender a fazer diversos treinamentos, diversos cursos, é só entrar no site do Senar, é adsenargo.org.br. Temos mais de 70 cursos à sua disposição, para você fazer no conforto da sua casa, aumentando aí, agregando valor à renda da sua família. Tem que ser produtor rural? Ou, por exemplo, tem aquela dona de casa que tem uma produçãozinha pequena de pimenta, às vezes quer aprender? Pode? Qualquer pessoa interessada em aprender o que se é ensinado nos treinamentos do Senar hoje, pode participar desses treinamentos que são ofertados online para toda a população. Que legal, muito obrigada pelas informações, parabéns por essa iniciativa do curso, viu gente? Qualquer pessoa pode, é mais uma fonte de renda para você. Então, telefone aí na sua tela, site também, se matricula logo, viu? Que é totalmente de graça. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E um produtor de queijos de Guapó montou uma estrutura na própria fazenda, com umidade e temperaturas idênticas à de uma caverna. A propriedade já está na terceira geração, mas o investimento em queijos e receitas autorais fizeram ele ganhar muitos prêmios. Na verdade, é a queijaria mais premiada aqui do nosso estado, a única que é premiada na França. Confere essa matéria, está muito bacana. Quem aí não adora um queijinho, hein? E quando a receita é exclusiva e o queijo é premiado? Ah, fica melhor ainda. Essa queijaria é a única do estado com queijos premiados na França. São seis dos nove produzidos aqui, colocando o estado como referência para o Brasil. Mas qual o segredo de tantos prêmios? Ah, são vários. Começando pela escolha das vacas e o tratamento dos animais. A raça aqui é toda praticamente par do suíço. Ainda tem um pouquinho de holandês. Quando esse bezerro nasce, é feita uma genotipagem dele, ou seja, um DNA completo para saber o nível de produção de cada animal. A alta qualidade do leite, consequentemente do queijo, depende do manejo dessas vacas, ou seja, da forma como elas são tratadas. A gente dá uma prioridade para o conforto do gado. Tanto é que todo o nosso gado em lactação, ele fica aqui no composto bar, né? Recebe alimentação todo dia, duas vezes ao dia. Tem a cama para eles poderem deitar, os ventiladores para refrescar, né? Então é muito importante essa questão do conforto para o gado, para eles poderem produzir o leite de melhor qualidade. O controle de qualidade para a produção dos queijos também é extremamente rigoroso. O queijo é feito com a primeira ordenha do dia. Geralmente a ordenha da tarde vai para laticínios. Eu só faço o queijo com leite da manhã, tá? Então na parte da manhã, porque o leite já sai direto, já vai dentro, cai direto no tanque da queijaria. Com isso ele já cai na temperatura correta, né? Para você colocar o fermento, para você colocar o coalho. Hoje eu estou fazendo uma média aí por dia de 500 a 600 litros, né? E o restante vai para o laticínio. A propriedade já está na terceira geração, mas o investimento em queijos e receitas autorais começou depois de uma visita que o João Vicente fez com a mulher a uma queijaria na Europa. Em 2017, comecei a fazer queijos artesanais, né? Eu e a minha esposa temos essa pegada de produtos artesanais e numa viagem que nós fizemos, nós fomos pesquisar, fomos estudar e para trazer para cá queijos diferentes, queijos autorais maturados em caverna. O Mundial do Queijo de Tours, realizado entre os dias 10 e 12 de setembro, na França, reforçou cada vez mais a posição do Brasil entre os produtores dos melhores queijos artesanais do mundo. Prova disso é o resultado obtido pelos brasileiros. Dos 288 queijos inscritos na competição, 81 foram premiados com medalhas, 17 de ouro, 23 de prata e 41 de bronze. 24 a mais que na última edição, realizada em 2021. Entre eles, os queijos do João Vicente. Os nove queijos que são produzidos aqui, seis são premiados. Aqui a gente tem cinco, tem um que não está aqui, né, João? Não, ele não está aqui porque ele tem maturação e ele não está pronto, né? Primeiro, antes da gente começar a falar de cada um, vou te fazer a pergunta que eu tenho certeza que você aí deve ter pensado, se você é um amante de queijo, mesmo que você não goste de queijo, com certeza pensou. E se você produz queijo, então, tenho certeza que essa pergunta veio na sua cabeça. Como que faz para ter um queijo premiado? Além de tudo que a gente já falou, do manejo dos animais, do controle de qualidade na produção inteira, a gente mostrou aí a sua estrutura, mas é a receita, é, não sei, algo, o diferencial para se ter um queijo premiado como esses aqui? Bom, acho que o primeiro passo é você ter um queijo de qualidade. E anterior, isso é tudo isso que você falou, é questão de manejo, questão de conforto do gado, sanidade, qualidade do leite, né? Assim, você vai ter um queijo de qualidade, a maturação, né? Então, cada um desses queijos aqui são receitas autorais, né? Diferentes um do outro, né? E é isso que faz você conseguir um prêmio, tá? É você ter um queijo de qualidade. Vamos falar de cada um, então? A gente vai começar aqui com o foguinho. Ele já está cortado, vamos abrir ele aqui, João, para mostrar. Fala um pouquinho do foguinho, ele tem três medalhas? Ele é super premiado, é um dos campeões. É, ele tem três medalhas de ouro, 2019, 2020 e 2022, né? Então, são três medalhas de ouro, né? Ele é flambado no uísque, mas qual que é a base dele? É um queijo com massa, leite cru, com massa semi-cozida. Ele tem uma maturação de, no mínimo, 60 dias. Mas que tem uma pegada mais forte, mais terrosa na casca, né? Que delícia! Muito bom! Esse aqui é o brioso, tá? É um queijo que ele fica 50 dias maturando. Ele é envolto numa pasta de cevada, que nós selamos todo o queijo, né? E com isso, ele conserva mais umidade dentro do queijo. Ele tem mesmo amargo, que você falou. É. Agora dá para sentir mesmo. Ele quer com a cerveja. Ele é envolto numa pasta de cevada. Esse queijo aqui é um queijo de leite cru, com massa semi-cozida. Ele fica imerso na cerveja 48 horas, cerveja artesanal, né? 48 horas. E quando você experimenta esse queijo, você sente o amargor da cerveja na casca. Qual cerveja? Eu uso cerveja artesanal, cerveja preta. Uma delícia também, aliás. O que não é uma delícia, gente? Este aqui foi medalha de bronze, né? Este aqui é um queijo que ele fica maturando no mínimo 60 dias. Ele é um queijo que vai uma pasta de páprica, né? E aí você vê a casca levemente picante, né? Por causa da páprica. Realmente, ele é mais forte um pouco também. Vamos para o último. E este aqui, ele foi medalha de prata, o ano passado. Este é um queijo que fica mais de seis meses maturando. Ele é lavado no azeite duas vezes por semana, tá? Então, é um queijo mais duro, né? Ele lembra muito um grana padano, este queijo, né? Eu, como eu gosto de queijos mais fortes, é um dos meus preferidos. Também um queijo mais forte. Mais forte. Lembra um pouco parmesão com alho. Mas bem suave. Muito mais suave, porque o parmesão é muito suave. O parmesão é totalmente diferente do alho. Não, sim. É um alho... Não sei. Isso, isso. Os projetos para o futuro não param. O João já começou uma visitação na propriedade com degustação de queijos, aproveitando essa vista de tirar o fôlego. Além disso, ele pretende investir mais em produtos artesanais, como o alho negro e o doce de leite. Vamos ter cinco produtos do alho negro, né? A intenção, na hora que for regulamentado, fazer o doce de leite, né? E outros produtos que queremos começar a produzir no futuro próximo, né? A intenção aqui é transformar a fazenda numa agroindústria artesanal. Gente, é tudo uma delícia. E também coloca o nosso estado em destaque, já que é a única queijaria do estado que foi premiada na França. Parabéns aí, o João e toda a família. Olha, o primeiro intervalo, na verdade, né, gente? Mais um não, o primeiro intervalo. Não sai daí que você sabe que é rapidinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os impactos na cadeia leiteira aqui em Goiás. Porque com a importação do leite na Argentina, tem produtor querendo abandonar a produção de leite, viu? E ainda, você também vai conferir uma produção de suculentas. Lembra delas? Conhece? Elas são ótimas para presentear. Pois é, a gente vai te mostrar como elas são produzidas. É já, já. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. E lembrando que depois que o programa acaba, ele vai na íntegra para o YouTube. Já acessou o nosso canal? Ainda não? Está aí na sua tela. Vai lá que você confere todas as reportagens, inclusive a nossa receita. Daqui a pouco é aquela receita de dar água na boca e fazer bonito para os amigos e para a família. A importação do leite da Argentina trouxe impactos para a produção goiana. Fez o preço despencar para o consumidor final. Em geral, aqui em Goiás, o produto custa, na verdade, gasta R$ 2,80 para produzir um litro de leite. Mas no laticínio, eles estão pagando para esse produtor só R$ 1,80. Essa conta não está fechando, né, gente? Por isso que tem produtor desistindo do leite. Neste supermercado, o leite integral longa-vida de um litro é vendido a R$ 3,89. A dona Diva já percebeu que está mais barato. O senhor já pagou de quanto, o senhor lembra? Ah, de R$ 5,00, R$ 6,00. É por aí. E agora? Agora está R$ 3,00 e pouco. Já o café torrado e moído de 500 gramas mais barato, que custava R$ 15,99, agora está por R$ 11,98. Tem muita coisa que tem promoção, fica melhor da gente comprar, né? De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no acumulado dos últimos 12 meses até agosto, o leite teve uma redução de mais de 25% em todo o país. O IPCA informou ainda que essa é a maior queda desde 2017. Já o café teve uma redução de mais de 7%. No cenário desse ano, a gente já chegou a vender leite de R$ 5,99. E hoje a gente já teve uma redução, a gente conseguindo vender o leite integral de R$ 3,89 e foi uma redução que teve que a gente foi repassando aos nossos clientes. Se para o consumidor a queda de preços é comemorada, para o produtor rural, o momento não é bom. Para produzir um litro de leite, o valor fica em torno de R$ 2,80. Só que o laticínio paga R$ 1,80. A conta não fecha e muitos criadores de gado leiteiro já deixaram de produzir. Os produtores de leite cada dia mais reduz a sua produção e até mesmo sai da atividade aqui no nosso país. A explicação, segundo o produtor rural, é que parte do leite que está sendo vendido no Brasil é importada da Argentina. Historicamente, no Brasil, se importava de 1% a 3% do leite que era consumido aqui. Era mais para regular ali um ponto ou outro, faltou diminuir a produção. Agora, de julho de 2022 a julho de 2023, essa importação subiu 230%, mais de 230%. Isso impactou em aproximadamente mais de 20% da produção nacional é vindo via importação de leite. O leite aqui no Brasil, ele tem uma grande necessidade, uma grande dependência dos cereais, de grãos, para a gente produzir leite e ter altas produtividades. Já na Argentina, a nível de pasto, por ser um país que tem um clima diferente do nosso, ele consegue ter pasto de qualidade e não ter essa dependência grande de cereais para produzir o leite. Assim, ele consegue um custo muito inferior, além da diferença de câmbio entre os dois países. Apesar da queda nos preços, a dona Diva ainda faz questão de pesquisar. Para ela, toda a economia vale a pena. Estou sempre olhando, né? Tem que comparar. Tem, sem comparar. Tem que pesquisar, né? Tem que ser um equilíbrio, né, gente? Tanto para o produtor quanto para o consumidor. E a gente vê que cada vez mais o produtor tem investido em tecnologia, em melhoramento genético. Então, é um leite que chega para o consumidor final com alta qualidade. E isso custa dinheiro. Vamos agora com as cotações do mercado agropecuário. Vamos dar uma olhada, então. A gente começa com a cotação do milho. Aqui na tela, preço médio semanal da saca de 60 quilos. Então, a saca está sendo negociada em Caiapônia a R$ 41,60. Em Diara, a R$ 44,25. A variação da semana do milho é positiva, 2,7%. Vamos dar uma olhadinha na soja agora. A cotação da soja, saca de 60 quilos, está sendo negociada em Uruaçu a R$ 121,00. E Pameri, R$ 124,33. A variação da soja no estado na semana, negativa, 0,3%. Vamos dar uma olhadinha na arroba do boi, no boi gordo. O boi aí, a vista, a arroba está sendo negociada em Goiânia, R$ 210,83. Em Porangatu, R$ 206,25. Olha só, variação positiva de novo, 2,7%. A gente está vendo essa recuperação do boi, né, gente? Semana passada, essa variação era positiva de 5%. Agora, de 2,7%. E aí, será que isso vai ter impacto na mesa do consumidor também, já que a carne desceu? Será que vai aumentar? Fica de olho aqui no Agro Record. Agora, a gente vai falar sobre a produção de suculenta. Já ouviu falar nelas, nas suculentas? Está vendo aqui? É, aquelas plantinhas que virou moda, na verdade. Item de decoração e uma ótima opção para presente. Já recebeu uma? Eu já recebi algumas. Elas são bem pequenininhas e têm formatos e cores diferentes. Mas, olha, precisam aí de um cuidado bem específico. Vamos conferir. A Ângela começou a investir cedo nas produções. Aos 24 anos, além de produtora rural, é empreendedora no ramo de flores e suculentas. É no quintal da própria casa, em Planaltina, que ela produz mais de 2 mil plantas. Uma colega minha me mostrou uma coleção que ela tinha de suculentas em casa. E eu falei, eu quero ter aquelas suculentas para mim. Então, eu comecei a procurar, fui em lojas, fui em viveiro. Comecei a colecionar algumas. Até que, em um certo momento, eu já tinha uma banca na feira que vendia fruta. E eu falei assim, fruta me estressava muito, ceasa, muito complicada e tal. Eu falei, vou colocar minhas plantinhas para vender. Mas não as minhas, as mudinhas que eu estava fazendo delas, que eu estava produzindo. Porque elas se multiplicam muito fácil. Eu fui, coloquei e vi que eu estava tendo mais retorno do que as frutas. E na estufa tem de todos os tipos e tamanhos. São cerca de 400 espécies, das mais comuns até as exóticas. As suculentas, elas são umas plantas gordinhas, que ela acumula água dentro das suas pétalas. Se você pegar uma pétala de suculenta e apertar, ela sai muita água. O meu diferencial são os mix que eu produzo. Eu coloco na faixa de 7 a 8 espécies. E elas vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão ficando coloridas. E tem aquele diferencial, você pode observar, tem algumas que são verdinhas. Aí tem umas que já são vermelhinhas, rosinhas. Mas fica um arranjo muito bonito para você dar de presente. Muita gente, até meus vizinhos mesmo aqui, esses. Ai, fui convidado para o aniversário de última hora. Tem um mix aí de suculenta que tem. A pessoa vem aqui, escolhe, já leva para dar de presente. Ele é muito, tipo, sai bastante. Ele é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de misturar uma suculenta com a outra. E nós viemos conhecer de perto a produção da Ângela. E por aqui tem várias espécies de suculenta. E uma das principais características dessa planta é o armazenamento de água, seja na raiz, no caule ou até mesmo na planta. Que é justamente por isso que eles têm esse fofinho, sabe? É por causa desse armazenamento de água que serve para o período de estiagem. Aqui tem várias produções, vários tipos de suculenta. E eu escolhi esse mix para levar para casa. São várias suculentas num potinho só. E agora eu vou ser mãe de planta também, viu? Mas para se sentir preparada para o mercado de trabalho e ampliar as chances de negócio, a jovem buscou por conhecimento. Um setor que vem ganhando cada vez mais o coração de quem é apaixonado por plantas. Por essas e outras, é que além de produzir e ser a renda da família, é que a Ângela também coleciona. E olha, não se imaginem outro ramo, viu? A suculenta para mim é uma terapia. É uma brincadeira. É aquele trabalho que você faz brincando. Eu sou estudante do curso de agronomia do IEF. E a minha irmã olha e fala assim, mas você tem que dirigir tratores, você tem que trabalhar em plantações de fazenda. Eu não me vejo assim. Eu me vejo numa estufa de suculenta. Gente, olha, daqui a pouco a gente tem oportunidades para você. Não vai sair daí. Tem cursos totalmente de graça para você se colocar no mercado do agronegócio. E sabe o que tem também? Tem a nossa receita de todo domingo. Dessa vez eu provei. Delícia demais. Uma receita é um macarrão tipicamente italiano e tem segredo de vó. E a música é com eles. Uma dupla sensacional. Vitor e Guilherme. Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Agora chegou aquela hora que eu adoro porque tem a sua participação. É o nosso quadro Agro Responde. O nosso Agro Responde de hoje vem de Aparecida de Goiânia. A Dalvanir Mendes está com um probleminha nas plantinhas dela. Uma espécie de besouro. Vamos ver o vídeo que ela mandou pra gente. A Dalvanir fala aí pra gente que tem uns besourinhos nas plantinhas e estão matando. Seja a plantação de pimenta, de feijão, ela filmou até pra gente a de limão também. Olha só, nesse vídeo a gente consegue ver que besourinho é esse, tá vendo? Esse pontinho preto aí são esses besourinhos que ela diz que está matando toda a plantação Que ela tem no quintal. Minha linda, nós fomos atrás, claro, de uma resposta pra você. Pra saber se tem jeito, né? Se tem como recuperar as suas plantações. E quem vai responder pra você agora é o engenheiro agrônomo, o Pedro. Ele vai explicar pra gente o que que está acontecendo e o que que você pode fazer. Esses besourinhos pretos nada mais são do que pulgões que atacam a cultura do feijão e demais culturas. Então, eu vou estar passando pra senhora aqui uma maneira natural aí, alternativa, pra você estar fazendo o controle dos mesmos aí nos seus feijões. Você pode estar utilizando folha de mamona e cacho de mamona verde, na proporção ali de um quilo. Você tritura e põe de molho em 20 litros da água. Espera no mínimo 24 horas, coa essa solução, ponha na bomba e aplica na sua cultura aí. Pode estar utilizando em todas as culturas aí que tiver incidência aí. Ou demais, você pode estar utilizando o controle químico também, com algum princípio ativo aí, delta metrina aí. Pois é, obrigada, viu, pela resposta. Olha, Dalvanir, manda pra gente se deu certo. Faz. Você viu que são coisas simples que o engenheiro agrônomo aí deu a dica pra ver se você recupera, porque você tem tanta coisa plantada. Você falou pra gente que atacou o pé de feijão, atacou o de limão e também o de pimenta. Então, faz e vê se dá resultado. E você, se você tiver qualquer dúvida, qualquer problema em qualquer plantação, seja aquela mesmo de apartamento, manda aqui pra gente, que a gente corre atrás de uma resposta pra você. O telefone tá aí na sua tela. Esse foi o nosso Agro Responde. Hoje, três e meia da tarde. A história do influencer que vem da maior comunidade do Brasil. Eu sou o Juan Juliette e eu sou cria aqui da Rocinha. E no quadro, a Fazenda Última Chance. O segundo elinado do reality. Hora do Faro. Vamos agora às oportunidades de você se colocar no mercado do agronegócio. Pra isso, tem que se capacitar, né, gente? Então, vamos lá com os cursos totalmente de graça. O que a gente tem pra oferecer hoje aqui? Na tela, olha só. Tem curso de cutelaria artesanal. Acontece em Palminópolis, entre os dias 10 e 13, agora de outubro. O telefone pra você poder se inscrever tá aí na sua tela. É 64-992-45-6585. Tem mais oportunidades aqui na tela pra você. Curso de biojoias. Esse é interessante, hein? Acontece em Anápolis. Então, as informações você consegue lá no Sindicato Rural de Anápolis. Esse curso é de 16 a 19 de outubro. Informações nesse telefone que aparece aí na sua tela. Temos mais oportunidades? Tem sim. Bolsas de tecido. O curso de bolsas de tecido acontece em Serranópolis, no Sindicato Rural de Lá. Você consegue mais informações. Esse curso acontece entre 17 e 20, agora de outubro. Informações lá no Sindicato Rural de Serranópolis. Telefone aí na sua tela. Já anota, já tira uma fotinho da tela pra você poder aproveitar. E tem muitas outras oportunidades. É só entrar no site do Senar Goiás. E chegou aquela hora gostosa do programa. Eu adoro e essa eu fui conferir de perto. A receita de hoje é uma macarronada que o doutor João Salgado vai revelar um segredo. Que é um segredo de família, viu gente? Isso, ele abriu o livro de receitas e vai revelar. É uma macarronada tradicional italiana. E tem um segredinho que a avó dele que faz, viu? Ele conta pra gente. E a música fica por conta de uma dupla incrível. É o Vitor e o Guilherme. Pensa nos meninos que cantam bem. Vamos conferir? Vamos lá. Você sempre fez os meus sonhos Sempre soubido os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Que a minha cabeça já estará tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário Que foi no seu diário A cada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Minha vida Ai, que essa doeu no coração Que moda apaixonada, gente Essa é de Mara Gondos Que delícia Se prepara Porque hoje é assim É paixão Paixão e estômago ali Roncão também Que tem receita, gente Mas antes Pra você que ainda não conhece Deixa eu apresentar Vitor e Guilherme Que prazer receber vocês Prazer é nosso Estar aqui com você E tem que começar romântico, né, gente Sertanejinho romântico Ainda mais quando, né, Vitor Com esse clima todo Essa coisa Deixa a gente mais apaixonada ainda Pois é, gente Eles são mineirinhos Irmãos, né Conta pra gente um pouco Da história rapidamente Vocês são de Minas Mas estão aqui já tem um tempinho Isso Tem quatro anos Que a gente está morando aqui em Goiânia Nós somos nascidos No interior de Minas Cidade Curvelo Mas a gente foi adolescente ainda, né A gente morava na roça Pra capital, né A gente morava na roça Em busca do sonho e tal Mas a gente passou Uma boa parte da vida na roça Até meus 19 anos, né Meu irmão tem cinco anos de diferença de mim Até meus 19 anos Eu morei na roça Depois fomos pra Belo Horizonte Tentar, né A carreira de música e tudo mais Ficamos lá oito, nove anos E viemos logo pra Goiânia, né, Vitor Ficamos aqui uns quatro anos Porque aqui é o lugar Aqui é o lugar Vamos com aquela moda, então Meu bem, eu queria que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Eita, que essa também machuca Que delícia, né E a gente acha os olhos Ouve uma música dessa Lembra de tanta coisa gostosa Já tem até um cheirinho de roça essa música Isso a gente escutava Na época que a gente morava lá na roça A gente acordava cedo pra tirar leite e tal Então radinho Já rodava o botãozinho lá Já tocava o rodão direto Quatro horas da manhã Tirando leite e as vaquinhas Era bom demais Era muito bom É uma inspiração pra gente Que é canto É uma lembrança que nunca vai sair da cabeça E falando, né Em cheirinho de roça Comida combina com roça Vocês gostam de cozinhar? Nossa senhora Eu gosto de cozinhar Só não sei se eu cozinho bem Eu gosto de comer Eu gosto de cozinhar também Mas comer sempre é melhor, né gente Pela pontinha ali na mesa Só chegar ali A gente geralmente Quando a gente vai pra algum lugar assim A gente só canta E o pessoal cozinha pra gente Esse lugar aqui é lindo, né E é de um grande amigo dos meninos Que vai cozinhar pra gente hoje Mas a profissão dele não é essa Mas fiquei sabendo Que ele executa muito bem Tanto quanto a profissão de origem É verdade? Ele é bom Olha, igual que ele falou O churrasco, ele é muito bom Eu já provei o churrasco Vamos provar algo diferente hoje Vamos, vamos Vamos experimentar Mas eu confio no meu amigo Ele vai Ele arrebentar Vai dar certo Vamos lá então Conhecer esse cozinheiro do dia Que vai fazer uma receita maravilhosa Pra você Fazer aí pra sua Pra sua família inteira Porque é daquelas receitas Gente, que é pra comer Compartilhado, sabe Com amores Com amigos Com família Vamos lá então Conhecer E daqui a pouco tem mais Tem Vitor e Guilherme Doutor João Salgado Vai ensinar uma receita De família pra gente hoje Mas como eu falei ali A profissão dele De origem não é essa Mas fiquei sabendo Que você faz tão bem os dois Tão bem quanto a sua profissão de origem Que bom ter você aqui Pra ensinar essa comida Pra gente Obrigado A profissão de origem É cirurgião dentista E hoje eu tirei o jaleco E hoje estou cozinhando Pra vocês De Minas Pra Goiás Eu também é mineiro Sou mineiro Tá tudo em Minas Gente, mas é tudo junto E misturado Eu acho que já Tô quase passando Pra Goiânia Porque já tô mais tempo Aqui do que Em Minas Gerais Então já tem mais de 20 anos Que eu tô Que eu estou em Goiás Agora conta pra gente Porque todo mundo Tá curioso aí Viu Que o pessoal pega Passo a passo Da receita pra fazer E o pessoal Manda foto pra gente Me conta Qual que é a receita De hoje E é de família, né Hoje é uma Macarronada italiana De italiano mesmo Descedência italiana Vó italiano Aí gente Trem é chique Então vamos lá Pros ingredientes O que que leva Vamos lá Pro passo a passo Eu não podia contar não Que é Segredo de família Mas já que E é a primeira vez Que normalmente Eu não conto A sua avó Que vai puxar A sua avó É, vai puxar a orelha Um dos segredos É a carne Hoje eu trouxe Bananinha Mas pode ser Qualquer tipo De carne Mas a dona Célia Fazia com picanha Ela cortava Um pedacinho De picanha E essa carne Ela entra na panela Ela fica um período Pra poder puxar O sabor Da carne mesmo Pro molho O outro segredo Não podia revelar Mas é a cenoura A cenoura Ela tira a acidez Do molho E ela dá Um sabor Especial Que fica Um molho Tradicional Italiano Napolitano Então nós vamos começar Primeiramente Com a carne Então nós vamos Colocar ela Na panela E a carne Ela vai fritar Por um período E aqui nós vamos Começar Também Um Conflito de tomate Cereja Esse a vovó Não fazia Esse aí eu tô Gourmetizando A receita da vovó A vovó também Não pode assistir Não Ela vai falar assim Meu neto Então Coloca o azeite O azeite Fabricação caseira É Azeite com alecrim E alho Então a gente vai deixar Deixar ele submerso Aqui Né Isso aqui Nós vamos fazer Pra O final do prato E eu gosto Fazer ele com alecrim E o manjericão Então agora a gente vai deixar Marinando os tomates Cereja Em fogo baixo No azeite Com manjericão E alecrim Pois é Então gente Enquanto isso aqui vai Né A carne vai fritando O confio vai ficando pronto Vamos ouvir mais moda Os meninos são bons São seus amigos Todos de Minas Todos de Minas Todos mineiros E olha só A gente tem aqui uma regra Quem cozinha Tem direito a pedir uma música Então eu vou pedir uma música Eu quero Será que ele sabe cantar essa? Ainda ontem chorei de saudade Será? Vamos descobrir? Ainda ontem chorei de saudade Aô Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor Agora ou me mata O ciúme Aô Aô Acho que tá na hora Não saiu não Não saiu não Não saiu não Porque ficou essa mistura de barrigas roncando aqui Vamos lá conferir como que tá? Simbora Vamos lá Voltamos para a nossa receita Porque o trem tava cheirando ali Ali onde a gente tava viu? Vamos lá como que tá? Então o tomate confit Cereja tá ok Pode mostrar Isso com o manjericão e o alecrim E aqui nós temos a carne Que cheirinho bom E ela tá já com um pouquinho de azeite Um pouquinho de manteiga Alho e cebola Você colocou né Adicionou Isso Sal não Sal não Porque na verdade O último é o sal Pra você sentir a necessidade Tem gente que gosta com bastante sal Menos Às vezes até sem sal Porque o tempero é tudo natural E ele dá um sabor maravilhoso Então agora a gente vai entrar com o tomate Picadinho Foi mais ou menos quanto João? Aqui foi dois tomates E agora a gente vai com o molho de tomate Esse pode ser pronto A pessoa pode bater Pode ser pronto O tomate pode ser pronto É o molho que quer agradar a ela Então a gente vai com o molho de tomate E agora a gente vai com o ingrediente principal Cenoura Que eu não poderia falar Que é a cenoura Agora eu vou fazer só com cenoura gente Essa daí você bateu no liquidificador? Isso Aí pega a cenoura Cozinha ela Depois Ela tiver molinha Bate no liquidificador Aí agora a gente vai colocar o macarrão Vamos lá Mostrar aqui Esse é um pacote inteiro Mas também depende da quantidade que a pessoa vai fazer Pra quantas pessoas Na verdade Por exemplo Depende do tamanho da fome Mas como que é essa história de cantor? Você tem filha cantora? Conta isso pra gente É Eu tenho uma dupla sertaneja Porque eu acho que tudo combina um pouco Comida, uma boa música, uma boa bebida Eu acho que tudo combina um pouquinho E as meninas As Marias Maria Eduarda e Maria Luísa Uma tem oito E uma tem seis E aí como eu gosto muito de música Dá pra perceber E as meninas elas começaram a cantar E elas estão indo E aí eu tenho uma dupla sertaneja Bom gente Olha que montagem Que apresentação Eu vou falar apresentação que eu aprendi Que lindo, que espetacular E o cheiro Hum Ai eu acho que a barriga roncou aqui João Primeiro de tudo Antes da gente provar Porque depois a gente não vai conseguir nem falar Não vai deixar Obrigada por abrir a sua casa pra gente Esse lugar incrível Lindo E por fazer uma comida assim Tão especial Porque é de família Lembra a sua família Lembra a sua avó E você ainda contou o ingrediente pra gente Obrigada Eu que agradeço Espero que vocês gostem Com certeza gente A gente já viu que ele é muito talentoso É um grande dentista Super conhecido É um cozinheiro Pelo que eu tô sentindo Pelo cheiro De mão cheia também Obrigada mais uma vez E o Meninos Nossa Não tem como agradecê-los também Que voz incrível que vocês têm Que talento E eu sempre friso isso Sempre falo em várias entrevistas Que o jeito de ser do artista Ele conta muito Humildade A disposição O carisma E vocês têm tudo isso Que sobra Obrigada Muito obrigado Nós que agradecemos E o convite estar aqui hoje Nossa amiga e também Doutor João Ah Pra gente é um privilégio estar aqui E ainda mais experimentar Uma culinária chique dessa aqui Que tem que fazer até curso Pra comer isso aqui Tem que fazer curso É o negócio é trabalhado aqui Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A gente ficou muito feliz De estar aqui com vocês hoje A gente se agradece E não acabou não Vocês vão ouvir mais eles Mas vamos dar o veredito? Pode? Vamos lá provar? Nossa Tô até com dó De desmanchar esse prato Vai ter que desmanchar Vou ter que desmanchar Gente Nossa Será que eu vou pegar certo Pra altura do prato aqui? Vamos lá Eu nem sei Olha aqui Gente Olha isso aqui Olha o queijo Olha o cheiro Que tá isso aqui Calma aí Tá? Bom demais Que delícia Parabéns Obrigado Obrigado Parabéns E a gente vai seguir comendo aqui Que a gente não é bobo Gente Obrigada Faz Faz Você vai fazer bonito Pra família inteira Vou continuar aqui E vocês continuam também Com o Vitor e o Guilherme Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Vou te amar E vai sentir A dor tem diferença nesse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama Aô, segura o coração e o estômago Quero agradecer Aí o doutor João Salgado Que abriu a porta da casa dele Esse lugar lindo que é a Roça Fica lá em Senador Caneiro Obrigada, viu? E a essa dupla incrível Vitor e Guilherme Vocês são muito talentosos E de uma simpatia sem tamanho Tenho certeza Que vai ser muito mais sucesso Do que já é E a você que está assistindo a gente Em casa Muito obrigada pela companhia Animô Tenho certeza que o domingo Ainda vai ser incrível Vai render muito Então, um domingo maravilhoso pra você Uma semana abençoada E até a próxima semana Tchau Tchau Tchau